Deus trava as suas guerras dos bastidores da alma Não se desespere, filho, tenha calma Isso são só detalhes que deixam bonita a sua história Bem maior que o barulho do mar é cantar sobre o mar O hino da vitória reacha Ainda existe sonho se existe vida Não meu ponto final foi só uma vírgula Toda tempestade pode se acalmar Ao som daquele que arquitetou o mar